Império Serrano A estrela vai brilhando Mil paetes salpicando O chão de poesia A vedete principal Do subúrbio da central Foi a pioneira A vedete principal Do subúrbio da central Foi a pioneira E o trem E o trem de luxo parte Pra exaltar a sua arte Que encantou madureira Mesmo num palco apagado Apoteosa é o infinito Continua a estrela Brilhando no céu E o trem E o trem de luxo parte Que encantou madureira Pra exaltar a sua arte Que encantou madureira Mesmo no palco apagado Apoteosa é o infinito Continua a estrela Brilhando no céu Brilhando, brilhando No imenso cenário Com o brilhando, um brilhando E o trem de luxo Do subúrbio da central Foi a pioneira A verdade principal Do subúrbio da central Foi a pioneira E o trem O trem de luxo parte Pra exaltar a sua arte Que encantou a dureira Mesmo no palco apagado A boa dela é o infinito Continua a estrela Brilhando no céu E o trem E mais de um trem O trem de luxo parte Pra exaltar a sua arte Que encantou a dureira Mesmo no palco apagado A boa dela é o infinito Continua a estrela Brilhando no céu E mais de uma vez E o trem de luxo parte Pra exaltar a sua arte Que encantou a dureira Mesmo no palco apagado A boa dela é o infinito Continua a estrela E a estrela de madureira Continua brilhando No jongo da serrinha Nas baianas da cidade alta Na velha guarda Na ala do cabelo branco Nas crianças Na bateria Enfim No meu querido Império Serrano Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto